Então galera, essa aqui é a parte 2, né, como eu falei, né, como eu falei que vou tentar uma experiência aqui, né, minha amizinha partiu, né, eu uso 010, né, tô usando o cordoamento 010, né, da NIG também, e meu violão é 010 e tem uma amizinha aí, tá sobrando aqui, então, essa daqui, ó, da NIG, sempre gostei de usar essas cordas, uso bastante, tem essas extras, né, amizinha, né, É o Roger Franco, né, o guitarrista, né, o mentor aí, cara, o mestre aí também na guitarra, né, uns grandes mestres, ele recomenda, né, ele usa NIG também, tem a, aqui ele usa na RF dele, né, RF500, seguinte, aí aqui é minha condo, né, minha extrata, já toda, é, É, regulada, né, tá reguladinha, certinho, e aqui meu violão conda também, né, que é o bebezinho, né, isso aqui é o bebezinho, aqui é meu bebezão, a pedaleira aqui, ó, a Bose M33, Um grande brother meu, com um dedo presente, isso aqui, e meu Kratos, né, né, e aqui é o mascote, né, Giba, dá um oi pra galera aí, Giba, é, Ê, Gibão, né, tecladão aí do meu filho aí, então, assim, vou fazer essa brincadeira, vou fazer a tentativa aqui, né, essa experiência de colocar uma Mizinha 010, né, nessa, minha guitarra, né, eu usava 09, e aí, pra dar mais uma encorpada no som, eu comecei a usar 010, eu acho que vai dar certo, beleza? Vamos lá.